Consumidores de baixa renda não poderão ter a luz cortada por falta de pagamento até o final do ano. E as distribuidoras de energia vão receber um empréstimo facilitado dos bancos. Os contratos serão firmados entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, e 16 instituições financeiras. Os bancos abriram uma linha de crédito de mais de 15 bilhões de reais. Os recursos serão desembolsados para as distribuidoras em sete parcelas a partir do dia 31 de julho. Nessa negociação, não entra dinheiro do Tesouro. A chamada conta Covid foi criada para evitar um aumento grande na conta de luz dos brasileiros. As empresas de energia alegaram que a queda da demanda durante a pandemia estava gerando um grande prejuízo, que no final seria repassado para o consumidor. O Ministério de Minas e Energia reconheceu que o reajuste poderia chegar a 12%. Agora, com a ajuda do governo, deve ficar na casa dos 3%. Aquilo que nós nos preocupamos desde o primeiro momento foi que o consumidor de energia, primeiro, tivesse a segurança energética de que não faltaria energia para ele. E, segundo, que ele não fosse onerado nas suas tarifas por conta dessa crise sem precedentes. Tivemos uma preocupação muito grande com o consumidor de baixa renda. E também acompanhamos estatisticamente como está se comportando o mercado. O governo também decidiu prorrogar até o fim do ano a proibição de corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda. Tudo para minimizar os efeitos da Covid-19. A diarista Luzia gostou da notícia. Eu achei muito bom para muitas pessoas, principalmente para mim, que trabalham como pessoas de baixa renda, e que mal estão conseguindo se sustentar.